E dá pra cobrou do... Vibrou! Gol! Você está ouvindo o Web Rádio Porto. De palmeirense pra palmeirense. De inversão de novo. Dudu colocou na cabeça do De inversão que fez, Depa. De inversão. Subiu como no Alcalina Piquenari fez. O segundo dele. O segundo do Verdão. De inversão. Dois, dois, dois dele. Dois de De inversão. Zero para o Vitória, Depa. Ah, acabei de dizer, Laprano. Dudu, pequeno, grande guerreiro, importantíssimo. E eu já tinha dito também um pouquinho antes que ele tinha voltado a ter boas cobranças de bola parada. Agora ele bateu o escanteio pelo lado direito do ataque do Palmeiras, aquele que faz a curva pra fora do goleiro adversário. E foi direitinho na cabeça desse bom jogador, sim. De inversão. Sabe jogar porcada. Vamos parar de... Bom, agora não preciso mais falar nada. A porcada já vai assumir que Deusversão chegou pra ficar Porsche Ciccude.